Música Posicionamentos fortes em textos doces, bonitos, que vão além da mente e tocam o coração. Hoje eu vou conversar com a colunista, jornalista, escritora e documentarista, que é referência nacional. Seus artigos semanais pautam diversos assuntos sobre temas da atualidade. Eu estou falando da gaúcha Eliane Brum. Música Quem escreve muito, lê muito também? Sobra tempo? Não, eu não vivo sem ler. Eu posso, todos os dias eu leio um pouco. Às vezes muito, às vezes um pouco, mas eu não consigo viver sem ler. Desde que eu aprendi a ler, eu leio sempre. Quanto tempo você é capaz de levar na investigação do mesmo tema? Depende, assim, eu posso levar anos. Eu tenho uma reportagem que eu faço desde 2002, que eu faço um acompanhamento, que eu acompanho uma família da periferia da Grande São Paulo e todas as mudanças que ela vai vivendo ao longo dos anos. Então essa é uma reportagem que eu faço de 2002 e a gente está em 2013. Você sabe twittar? Não, eu estou, eu estou, eu sou muito assídua no Twitter. Você consegue? Escrever coisas em pequenas palavras? É um desafio o Twitter para mim, que eu acho maravilhoso, né? As redes sociais são incríveis. E é um exercício de síntese, que eu fico ali. Que ótimo! Quando você escreveu este livro aqui, foi assim que eu te conheci mais, de uma maneira mais profunda, fui acompanhando este livro. Você teve uma jogada muito bacana, que você tinha as suas reportagens e depois você pôde reescrevê-las ou escrever como você gostaria. Tinha uma releitura de cada uma delas, uma opinião sobre cada momento de cada uma delas, né? É, o que eu fiz foi reunir as reportagens, dez grandes reportagens, né? Que eu fiz na época, de 2000 até 2008, que foi quando esse livro foi lançado. E eu não mexi nas reportagens. O que eu fiz é que eu guardava as versões mais longas, né? Porque sempre no empresto precisa cortar um pouco. Então eu publiquei a versão do meu texto original, o meu texto mais longo, do tamanho que eu achava que tinha que ter. Mas para cada uma delas eu fazia, eu contava os bastidores para refletir sobre isso, né? Mas isso acontece aqui também, nesse seu novo lançamento, A Menina Quebrada? A Menina Quebrada, nos meus próprios, como é uma coluna de opinião, são textos bem pessoais. Onde eu faço toda essa reflexão, né? Um pouco, então na reportagem, no olho da rua eu coloco as reportagens e faço a minha reflexão. Nesse livro, na Menina Quebrada, as colunas já trazem a minha própria reflexão. A Viviane e a Catarina tem tudo a ver com o título desse livro, né? E ela vai explicar isso para a gente. A Catarina tem bastante a ver, eu sou só mãe. A Eliane é madrinha da minha filha, a Catarina, e o nome do livro tem um pouco a ver com uma situação que a gente viveu numa festa. E a Catarina tinha um ano e oito meses e ela se surpreendeu muito quando ela viu uma menina, que tinha uns 12 anos, com a perna quebrada. A Eliane também tentando explicar para ela o que estava acontecendo e ela conta, inclusive ela conta isso na coluna, que a primeira reação dela foi dizer para a Catarina, não, tudo bem, Catarina, quebrou, mas ela já está cuidando, vai melhorar. E aí ela se deu conta que, na verdade, depois que quebra, não volta a ser igual, era antes. Você tem dois documentários, um deles é super premiado, é uma história severina. E depois também tem outro que é Gretchen, filme Estrada. Eu acho a Gretchen uma figura extraordinária desse país, assim, e eu acho que ela é vista com muitos preconceitos, de várias maneiras. Uma mulher como a Gretchen, que está há mais de 30 anos, rebolando por esse país, ela tem muito a contar sobre esse país. Gretchen é uma brasileira tão real que parece inventada. O João dá para ver que você é fã da sua esposa, está até com a revista aqui em que ela saiu na capa, hoje ela autografando o livro. Você acompanha essa emoção dela ao longo das reportagens que ela vai fazendo, de longo prazo, inclusive? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é uma marca muito constante nela. Ela se emociona, ela mergulha fundo, ela, como ela diz mesmo quando ela dá entrevistas, ela fica grávida das matérias. Para a gente encerrar, pode parecer banal, mas acho que tendo em vista que é você, que está aqui na minha frente, um sonho. Um sonho? Ah, eu queria, meu sonho é contar histórias, eu quero morrer contando histórias e eu quero, eu tenho sonho de contar histórias no mundo inteiro. Maravilhoso. Eu adorei conversar com você, espero que você tenha gostado. Eu adorei também. Muito obrigado. Muito sucesso, A Menina Quebrada, o novo livro da Lívia de Brum. Parabéns. Muito obrigada. A gente segue com o Espaço Mix.